Bom, eu fui eleito como vereador. A minha função é fiscalizar. Eu estou aqui hoje falando das minhas necessidades que eu tenho que falar para vocês. Veja bem, eu tenho muito que agradecer e elogiar o trabalho do vereador Francisco, o vereador Torvalino e o vereador Cássio, que foi até o recinto e realmente constatou essa falha, porque isso não pode acontecer no nosso município. Por isso nós temos novos vereadores aqui nessa casa e é realmente para fiscalizar. O Folha BR nos ajuda, vai tudo pela internet, as coisas que não são corretas, que não poderão ser feitas nessa cidade, então, a minha parte, eu não pude estar presente para apurar o fato, mas os meus companheiros dessa casa de leis passaram e eu também assisti pela internet. Isso não pode acontecer de maneira alguma, porque tem buraco nessa estrada, precisão de pedra, precisão de máquina e máquina trabalhando particular, porque isso aqui é um deusinho para a Juvitiba, eu acho, bem conheço essa pessoa, que é o morador da cidade. Bom, isso são as minhas críticas e eu também estou pedindo uma melhoria para o PSF do Juquiazinho. Lá está sendo atendido em 15 em 15 dias, 2 horas nesses 15 dias. Então, realmente, são 4 horas para atender 4 bairros vizinhos, Juquiazinho, Marreca, Pedaliza e os demais bairros retirados. E essas pessoas têm que vir lá das Marreca, Pedaliza, se atendem no PSF do Jardim. Pô, nós estamos, fomos, votamos, fizemos tudo para uma mudança, mas queremos uma mudança melhor. E isso eu cobro. Saúde é prioridade e temos que cobrar. Vereadores, vocês estão aqui para ver as regularidades. Foi votado também pelo requerimento que o Jusinei fez, o vereador Jusinei, e eu também subscrevi sobre o nicotismo. Isso também não pode ser. Não pode acontecer aqui. Isso é uma lei federal, uma lei estadual e municipal. Nós temos que ver isso. E os funcionários públicos, eu tenho em mãos o estatuto dos funcionários públicos do município de Jusquitiba. É a lei número 20, de 18 de dezembro de 1978. Aqui são os direitos que os funcionários públicos estão. Vamos fazer esse projeto, senhor presidente, para ser lido na próxima segunda-feira. É os direitos dos funcionários públicos. Então, eu já constatei, tem muitos funcionários aqui há 15, 16 anos, que não tem nenhum direito que foi doado para essas pessoas. Então, segunda-feira, os funcionários públicos gostariam que tivessem presente nessa casa aqui para que nós mostrassemos, não é, senhor presidente? Que as leis que vocês têm, os funcionários públicos. E também tem que elogiar. Quando é ruim, tem que criticar e quando é bom, tem que elogiar. Aqui eu tenho que dar um agradecimento ao secretário do meio ambiente, o Paulo Silva, porque foi atender um município, um sitiante, esse sim, gosta de Jusquitiba. Doutor João Vicente, esse é o município daqui, dá serviço, dá emprego. Ele teve um problema com o caseiro, teve umas árvores lá cortadas, mas realmente ele veio, conversou com o secretário do meio ambiente, que foi bem atendido, foi cobrado dele umas mudas, ele já comprou, trouxe a plantada, e o que é bom é que tem que elogiar. E a equipe também do Paulo Silva, que realmente está fazendo um bom trabalho. Jairias Palmeira está limpinho, né, senhor Cássio, virador Cássio. Palmeira, Barnabé, foi uma bela limpeza. Então, temos que mais agradecer o que está sendo bom. E uma boa noite a todos, fiquem com Deus.